A é para abóbora grande, laranja no chão T é para borboleta, voando alegre pelo portão C é para cabra, que dá leite bem fresquinho T é para o dalmata, um cãozinho bem fofinho E é para o espantalho, que espanta os pássaros do milharal F é para figueira, onde os pássaros fazem festival Na fazendinha, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer ABC, você vai ver G é para o galo, que canta quando amanhecer H é para a horta, com legumes pra colher I é para o inane, que cresce debaixo do chão J é para o jacaré, no rio com muita ação Cai para a kiwisera, com frutos tão saborosos Lelé de labrador, um cachorro trabalhador Na fazendinha, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer ABC, você vai ver N é para a mandioca, que a vovó colhe no quintal N é para o nabo, que é bem saudável e legal O O é para ovelha, da leite casaco quente E é para o porco, que faz bagunça o dia inteiro Q é para a quireira, que alimenta os pintinhos R é para a rã, que se diverte muito no lar Na fazendinha, vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer ABC, você vai ver S é para a semente, que plantamos na terra D é para o tomate, que cresce sem guerra U é para a uva roxa e doce no parreira V é para a vaca, que dá leite essencial W é para o ilbo, o porquinho especial X é para a xícara, com chá natural E é para o iago, que é cavalo genial C é para a zebrinha, listada e bem feliz Na fazendinha Vamos aprender Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer ABC, você vai ver Na fazendinha Vamos aprender Todas as letras do A ao Z Cantando juntos, vamos crescer ABC, você vai ver Vai ver Você vai ver